86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio na rua, de acordo com uma pesquisa de uma ONG internacional. No carnaval, os relatos de violência aumentam. Para tentar reduzir o assédio contra a mulher, foi lançada uma campanha hoje em Belo Horizonte. Em muitos blocos, elas são protagonistas da folia. Manu Hanila, sou do bloco Tambor Mineiro e também do bloco Bruta Flor. E eu executo o pandeiro e rejo o pandeiro. Eu sou Vi Coelho, sou cantora do Havaianas Usadas, sou cantora também do Bruta Flor e toco percussão. Mas mesmo na festa mais democrática do país, as mulheres são vítimas de comportamentos machistas e de crimes que nascem deles. A gente reconhece a situação, por exemplo, com pegar no cabelo, pegar no braço, mas ainda tem aquele machismo velado, né? Aquele assédio velado que passa despercebido e que precisa ser discutido, né? Puxar o braço, beijar a força, passar a mão no corpo da mulher. Tudo isso pode ser caracterizado como crime. Dependendo do gesto, como ele é cometido, como a pessoa é constrangida, né? Se com violência, com ameaça, ele já pula exatamente de assédio para um crime de estupro. Porque o crime de estupro hoje na legislação penal, ele é muito abrangente. Renata participa de um bloco da capital e decidiu lançar uma campanha contra o assédio no carnaval. A campanha, ela consiste na gente alertar que o assédio, ele aumenta muito no carnaval, mas ao mesmo tempo convidar as pessoas a pular carnaval na nossa cidade de uma maneira saudável e respeitosa. A ideia é promover uma mobilização nas redes sociais e conscientizar os foliões durante os blocos. Muitos vão fazer a leitura de uma carta manifesto e tocar a marchinha da campanha. Aconteceu alguma coisa? O que a gente fala é isso mesmo. Não se sinta culpada. Vamos tentar gritar, vamos tentar encontrar alguém. Se você estiver num bloco, procure a direção do bloco. A gente para a festa enquanto esse bobão, esse criminoso, esse cara que desrespeita, ele estiver ocupando o mesmo espaço que a gente, que não combina com a folia. E para as mulheres que querem curtir a folia, elas têm um recado. A carnaval é uma festa pública e a gente não pode ser privado pelo gênero, a gente não pode ser privado pelos nossos corpos. Então, se a gente quiser sair vestida da forma que a gente se sinta melhor, mulheres venham todas como queiram. Mulher, negra, branca, gorda, magra, alta, baixa, vestida, pelada, pode ir para a rua brincar, se divertir, porque o nosso corpo é nosso. A gente que manda nele e ninguém tem direito de fazer o que a gente não quiser e não permitir. A gente que manda nele e ninguém tem direito de fazer o que a gente não quiser. A gente que manda nele e ninguém tem direito de fazer o que a gente não quiser. Obrigado.